Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim aqui dar 5 dicas pra você que tem aquele cabelo que fica embaraçando muito O que faz o cabelo ficar embaraçando muito é estar com o cabelo poroso, com as cutículas abertas Isso faz com que o cabelo fique embaraçando E também tem alguns tipos de cabelo que tem facilidade do cabelo embaraçar Que são aqueles cabelos cacheados, cabelo crespo, cabelo muito fino Esse tipo de cabelo tem mais facilidade de embaraçar Eu já sofri muito desse mal do cabelo ficar embaraçando demais Porque antigamente eu não cuidava tanto do meu cabelo, eu fazia uma hidratação uma vez na vida e outra na morte Aí o meu cabelo está vaporoso, que é isso que causa que o cabelo fique embaraçando, é uma das causas E também o meu cabelo é bem fininho, os meus fios são bem fininhos E isso contribuía mais ainda pro cabelo ficar embaraçando Aí eu falei, não gente, eu preciso acabar com isso Porque quando eu ia sair, eu penteava o cabelo antes de sair E quando eu saía, o meu cabelo já estava todo embaraçado de novo, todo feio Parecia que eu nem tinha penteado Aí eu ficava muito brava com isso Aí eu comecei a pesquisar e aí eu pus dicas em prática pro meu cabelo parar de embaraçar E funcionou E hoje eu vim dar 5 dicas pra você que tem o cabelo que embaraça muito também Que eu sei que se você põe em prática vai funcionar também A primeira dica é que você passe o shampoo apenas no seu couro cabeludo O shampoo não foi feito pra passar no comprimento do cabelo, gente Ainda existe gente que faz isso, apesar de isso ser bem falado O shampoo você vai passar apenas no seu couro cabeludo E a espuma que se forma no seu couro cabeludo vai descer E ela vai cuidar da limpeza dos fios do seu cabelo Não tem necessidade de você passar shampoo no comprimento do cabelo Porque isso vai fazer com que ele fique poroso E isso vai fazer com que ele embarasse A segunda dica é que você use sempre o pré-shampoo O pré-shampoo vai servir pra proteger o comprimento dos seus cabelos Contra a agressividade do shampoo Então aquela espuma que corre, que desce pra fazer a limpeza do seu comprimento Do seu cabelo O pré-shampoo não vai deixar que o seu cabelo fique ressecado Fique poroso Não vai danificar as suas pontas Então é legal que você use sempre o pré-shampoo Pelo menos uma vez por semana Eu uso o pré-shampoo Antes de todas as lavagens que eu faço no meu cabelo com o shampoo Inclusive eu já ensinei um pré-shampoo caseiro aqui no canal Eu vou deixar passando aqui nos cards Eu ainda não decorei o lado Mas eu vou deixar passando aqui Pra caso você ainda não tenha visto e laver Porque o pré-shampoo também vai ajudar bastante Com que o seu cabelo pare de embarassar tanto A terceira dica é que você faça a famosa hidratação Pelo menos uma vez por semana É muito importante que você faça a hidratação Porque é ela que vai devolver a umidade do cabelo Ela devolve a água perdida do nosso cabelo Por conta de chapinha, secador, babyliss, química Por conta dessas coisas todas que a gente faz no nosso cabelo Até no passar dos dias mesmo Mesmo que a gente não usa esses produtos A gente vai perdendo a umidade do cabelo Então é importante que você faça a hidratação Porque ela vai deixar o seu cabelo mais macio Mais saudável, mais soltinho E isso vai fazer com que o seu cabelo também pare de desembarassar Pare de desembarassar não Pare de embarassar A quarta dica é que você penteie o seu cabelo antes de dormir Antigamente eu não fazia isso Eu deitava na cama de qualquer jeito Sem fazer nada no cabelo Sem prender, sem pentear, sem nada Hoje em dia eu penteio meu cabelo antes de dormir Todos os dias Eu não fico um dia sem pentear meu cabelo antes de dormir Se eu deitar sem pentear o cabelo Eu levando pra pentear o cabelo, inclusive É sério Depois que eu comecei a fazer isso Eu criei esse hábito de pentear o cabelo antes de dormir Eu vi que começou a dar diferença no meu cabelo Então você penteia o seu cabelo aí antes de dormir Que você vai ver que vai dar diferença também A quinta dica é que você use uma franha de cetim Ou uma touca de nero pra dormir Por quê? Quando a gente tá dormindo A gente se mexe muito, né? Vira a cabeça pra um lado Vira a cabeça pro outro E isso cria atrito no nosso cabelo E a gente já sabe que atrito Faz o cabelo ficar poroso E cabelo poroso embaraça E a franha de cetim ou a touca de nero Tem um tecido assim mais lisinho Mais macio do que as franhas normalmente Que a gente usa no nosso travesseiro Esse tipo de tecido vai fazer com que Não crie tanto atrito no nosso cabelo Porque como ele é lisinho, né? O nosso cabelo não fica criando tanto atrito E aí o cabelo não vai embaraçar tanto Eu particularmente prefiro usar franha de cetim Porque eu não gosto de dormir com nada no meu cabelo Nem chucha, presa assim Precadeira, nem fazer trança, nada Então eu uso franha de cetim Mas aí você vê o que é melhor pra você Você prefere usar touca? Você usa touca Se você preferir usar franha, você usa franha E se você não tiver nenhum dos dois Não tem problema não Você vê aí no seu guarda-roupa Alguma roupa, um vestido Ou uma blusinha Que seja com um tecido assim mais macio Que você passa a mão aí no cinto Que faz tanto atrito, sabe? Que seja aquele tecido mais lisinho E coloca aí no seu travesseiro Na hora de dormir Porque já vai ajudar também E aí depois você compra aí uma touca Ou uma franha Que você vai ver que vai dar diferença Bom gente, essas são as minhas 5 dicas São os 5 hábitos que eu coloquei aí na minha vida Que fizeram que meu cabelo parasse de embaraçar tanto quanto antes Eu não digo que ele não embaraça mais Porque isso é impossível O cabelo ele embaraça sim Mas ele não embaraça tanto quanto antes Antes o meu cabelo embaraçava demais Eu tinha que ficar penteando todo o cuidado do mundo com o pente assim Hoje em dia ele embaraça sim Mas ele embaraça apenas quando eu tô em lugares que tá ventando muito Tipo quando eu tô lá pra fora e tá ventando demais Aí ele embaraça um pouco Ou quando eu ando de moto Ou quando são dias úmidos Quando assim tá chovendo Aí meu cabelo ele embaraça um pouco Mas não é tanto quanto antes É assim, eu só passo o dedo e ele já desembarassa O que pra mim já fez muita diferença, né? Então coloca essas dicas aí em prática Que você vai ver que vai fazer diferença no seu cabelo também Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Eu espero que vocês tenham gostado das dicas Coloca aí em prática Que vocês vão ver que vai dar diferença também Deixa o like no vídeo que é pra me ajudar Eu já falei, né? Que isso me ajuda bastante É muito importante pra mim E comenta aqui embaixo se você gostou do vídeo Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Que é pra não perder nenhum conteúdo E fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!